Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos aprender a como deixar o nosso Ubuntu em cubo 3D, cada uma dessa é uma área de trabalho, por exemplo, essa primeira aqui, eu clico aqui duas vezes, eu posso abrir algum programa, ah, eu abro a central de programas do Ubuntu, ó, tá abrindo, carregando, abriu, beleza, aí tá carregando aqui, eu vou para o cubo 3D, ó, a central de programas tá aqui aberta, ó, essa janela, essa área de trabalho 2, ó, ela tá vazia, então ela não tem nenhum programa aberto igual aqui, ó, tá vendo, nessa área aqui, eu clico duas vezes e eu posso abrir, vamos ver, o Blender, aí eu clico no Blender, ele vai carregar também e vai abrir aqui, ó, e olha só, o Blender abriu, beleza, e eu retorno ao meu cubo 3D, ó, então eu navego entre as áreas de trabalho, olha que legal, ó, as de trabalho 1, 2, eu tenho as de trabalho 3 que agora tá vazia, as de trabalho 4 vazia e esse cubo essa interface aqui que eu tô utilizando é a interface do KDE, se você não conhece a interface do KDE, é, a gente tem algo que ensina como você adicionar ela, é só você adicionar alguns pacotes, você instala a interface, você continua usando o Ubuntu do mesmo jeito e a interface do KDE tem muito mais recursos, tem muito mais opções que a interface padrão do Ubuntu, que é da UNIT, tem UNIT, tem o GNOME também que você pode escolher, mas a KDE é a mais completa que funciona melhor, no UNIT, se você tentar fazer certos defeitos, fica dando um erro, porque ela não é projetada para ter muitos recursos, ela é muito simples nesse quesito, ela não te dá muitas opções, por isso que nesse quesito de, é, é, de opções e, de potencial de você personalizar a sua interface, o KDE é muito melhor que as outras interfaces, é a mais completa, por isso que eu estou utilizando ela, e eu estou utilizando aqui, o meu Ubuntu do mesmo jeito, então o que que acontece, como que a gente adiciona ela, como que a gente permite que existe esse cubo 3D? Outro jeito de você passar também, aqui, pequenininho mostrando, deixa eu dar um zoom, eu tenho A de trabalho 1, A de trabalho 2, A de trabalho 3, bem nesses quadradinhos, esse poderia ser maior? Poderia, que eu deixei esse pequenininho assim, então quando eu clico aqui, ele também tem esse efeito, que ele roda o cubo, então são dois efeitos legais que você pode adicionar bem fácil, e não requer, é, não fica difícil você adicionar, é muito fácil, vou voltar aqui para o primeiro, primeiro, como que a gente faz isso? É difícil? Não, abre o menu iniciar, é, configurações do sistema, em configurações do sistema, a gente vai acessar aqui, comportamento, ó, do espaço de trabalho, você clica aqui, e você abre, aqui do lado, temos várias opções, a gente vai para a opção A de trabalho virtual, em A de trabalho virtual, a gente vai escolher quantas áreas de trabalho a gente quer, eu tenho 4 áreas de trabalho, o que dá para você abrir muita coisa com essas áreas de trabalho, né? Imagina aqui, ó, essa aqui tem isso aqui aberto, isso aqui tem um blender, isso aqui eu posso abrir outras coisas, e olha só, dá para abrir muita coisa e você usar, se você quiser mais de 4 áreas de trabalho, você pode, se quiser menos também, se você quiser ver o mesmo efeito que eu estou utilizando, você pode clicar aqui, ó, e aumentar, ó, ó, agora eu tenho 5 áreas de trabalho, agora eu tenho 6, agora eu tenho 4, agora eu tenho 3, então você colocando 2 ou mais, né, para dar o efeito do cubo ali mesmo, você precisa ir de 4, para que ele forme o cubo, se você colocar 3, por exemplo, ó, coloquei 3, ele já vai ficar, ó, ó, não vai ficar a mesma coisa, ah, esqueci de aplicar, aplicar, ó, e agora eu vou ver, ó, agora é um triângulo, por quê? Porque para formar um cubo, você precisa de 4 áreas de trabalho, se você quiser 3 áreas de trabalho, ele vai ficar igual a um triângulo, olha que legal também ficou efeito, ó, olha só, e se você colocar 2 áreas de trabalho, ele só vai ficar invertendo assim, um para o outro, mas não vai ficar tão legal, ó, vou colocar 2, aplicar, vou ver aqui, ó, e olha como que fica, ele fica assim, ó, um atrás do outro, ó, áreas de trabalho 1, áreas de trabalho 2, então você tem todas essas opções, eu gosto do cubo, então eu coloco 4, ó, se eu colocar 5, por exemplo, ó, aplicar e apertar aqui, ó, olha só como que ele fica, ele já fica, ó, maior, ó, a forma dele vai mudando, né, então agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, ó, ó, e aqui no meio a logo do KDE, então conforme que você for aumentando, vai aumentando os lados, né, ó, e as formas geométricas, ó, 6, ó, aperta aqui, e já já vou ensinar como que vocês acessam ele, tá, tenha calma, ó, ó como ficou agora, né, olha só como ficou legal, então você escolhe quanto você quiser, é, por exemplo, eu posso deixar 5 aqui, ou menos, e basicamente é isso, primeira coisa que você faz, depois disso, você tem a posição de efeitos na área de trabalho, clica nele, e aqui temos todos os efeitos nessa abazinha, aqui você tem diversos efeitos que você aplica em janela, como esse aqui, ó, olha só que legal, então eles estão todos separados aqui, ó, esses aqui são de acessibilidade, por exemplo, esse zoom que eu dou, está relacionado à acessibilidade que tem um efeito de zoom, aqui são efeitos de aparência, então esse efeito aqui, ó, está na categoria de aparência, igual a esse efeito quando eu minimizo, ó, tá vendo, beleza, aí aqui descendo, temos gerenciamento de janela, foco, várias coisas, então temos aqui, é, gerenciamento de janelas aqui na última opção, ó, no finalzinho, então animação de um cubo da área de trabalho, anima a seleção de área de trabalho com um cubo, e tem também cubo de área de trabalho, mostra cada área de trabalho virtual num lado de um cubo, você pode marcar as duas opções, se você clicar nesse íconezinho aqui de configuração, você vê, ó, tá vendo, ó, por exemplo, se eu desmarcar isso aqui, ó, eu vou desmarcar, aplicar, quando eu passar de uma área de trabalho para outra, ele não faz um efeito, então esse primeiro efeito, está relacionado aqui, porque quando você adiciona mais de uma área de trabalho, ele te mostra aqui no seu lançador, ele te mostra aqui, ó, para você, ó, tá vendo, então aqui são as áreas de trabalho que eu tenho, quando eu passo de uma para outra, ó, não acontece nada, quando eu clico aqui, ele, ele não tem, é, basicamente aqui nenhum atalho para ele, porque ele é automático, então quando eu passo de um para o outro, ó, o cubo gira, ó, olha só ali, faz esse efeito, né, quando eu marco essa opção, essa daqui que é do cubo que a gente viu lá, se eu entrar em configuração dele, ele tem opções básicas, né, se você quiser personalizar, o atalho dele é Ctrl F11, quando eu aperto, ativo ele, ó, ativei ele, aplicar, aperto Ctrl F11, eu acesso esse cubo, antes de você, é, você ativou, aplica aqui, beleza, em geral, você observa se você tá tudo, se está tudo ativado, ó, por exemplo, ativar os efeitos de inicialização, gerenciamento de janela, é, melhorar, animações, e você marca essa opção, efeito para troca de área de trabalho, animação de cubos de área de trabalho, então essas opções aqui, essa aqui que é mais importante, né, você marcar aqui, em avançado, eu botei algumas opções para o tipo de composição, como eu tenho placa de vídeo, ela tem suporte para um PGL, eu botei a 3.1, você pode colocar 2, que é a padrão aí que vem, ou 1.2, você tem essas opções, é a composição geral aí, então você pode utilizar isso aqui para melhorar o efeito, né, aqui tem algumas opções marcadas também, que em questão de desempenho, não tem a ver com o cubo, mas com a sua interface em geral, e aqui, ó, nessa opção em comportamento de área de trabalho, né, ó, aqui tem as opções, tem essa abazinha de mudança, ó, que a gente não acessou, ele tem animação, animação de cubos de área de trabalho, ó, tá vendo, tá tudo certinho aqui, beleza, você fez isso, tá funcionando, olha só, eu vou fazer o que? Ctrl F11, pronto, você tem aí o cubo, ou até outras formas geométricas, como triângulo e outras, né, dependendo da quantidade de área de trabalho que você tiver, ó, e você pode clicar, arrastar, ele gira, ele gira usando a rondana do mouse também, e você pode movimentar, ó, para baixo, para cima, é, é um objeto totalmente 3D, que você gira ele como quiser, ó, para qualquer lado, para qualquer local, aí você escolheu a área de trabalho, você clica nela duas vezes, e você acessa ela, pronto, quer retornar contra o F11, olha que legal, prontinho, você tem um efeito de cubo 3D, aí, na, no seu Ubuntu, muito legal, né, e a interface KDE, eu estou utilizando ela, é, diariamente, testei por um bom tempo, e, eu tenho todos os recursos do Ubuntu, e a questão da aparência, que a interface faz isso, né, de como é mostrado as coisas, esses efeitos, esses efeitos em janela, e tudo mais, eu, eu prefiro e utilizo, aí, o KDE, então se você, se vocês gostaram e quiserem seguir esse mesmo caminho, eu recomendo para vocês e utilizo.